Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Verlene Moura e hoje eu estou aqui com mais um vídeo com dicas de limpeza para vocês anteriormente eu fiz um vídeo falando sobre o Quick Shine que é uma cera líquida que dá um brilho maravilhoso na madeira para quem gosta de madeira com brilho ele é super indicado para aquelas madeiras mais velhas para aqueles pisos velhos tem muita gente que não gosta porque realmente ele é meio chato de passar tem que ter todo um cuidado que é esse aqui eu já fiz um vídeo, eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada e o outro que eu estou usando agora foi indicação de uma amiga minha também é o Werner qual que é a diferença? os dois são polishes tá vendo? esse aqui é polish e finish ele é floor finish e esse aqui é polish e cleaner deixa eu ver se dá para focar direitinho então ele é polish e restore tá? ele é para polir e restaurar o que que acontece? esse aqui só dá aquele brilho, ele só insera e esse aqui além de dar aquele brilho, né? de encerado, ele também limpa a outra vantagem desse aqui é que ele seca super rápido tá? ele dá um brilho maravilhoso e vai limpando todas as manchas então em casa que tem cachorro ele funciona super bem porque deixa a madeira bem limpinha bem brilhante sem aquele efeito de muito encerado esse aqui dá aquele efeito mesmo de cera grossa tá? então eu deixei esse aqui só para aquelas casas que eles realmente gostam e querem que usem e esse aqui eu estou usando naquela madeira que suja muito que tem barba de cachorro que tem marca de pata de cachorro porque ele limpa e dá aquele polimento ao mesmo tempo então assim esse produto aqui ele não é muito fácil de achar a minha amiga achou ela perto da casa dela comprou umas embalagens e mandou para mim e eu estou gostando demais já indiquei para algumas clientes para comprar porque ele além de deixar o chão né? menos liso porque esse o Quick Shine ele deixa o chão muito liso tem aquelas casas que a madeira é nova o chão fica muito liso então eu tive até que parar de usar então esse aqui eu uso ele puro esse aqui eu sempre diluo em água eu raramente uso ele puro então são duas opções para você que gosta do seu piso de madeira com brilho tá? e esse aqui eu acho que se a sua madeira for nova é bom você diluir para que ele dê só aquele brilho sem o efeito de encerado tá? então esse aqui é para aquelas áreas que você anda muito né? ele é high traffic e fala que ele remove os arranhados né? quando você passa naquele piso que tem muitos arranhões ele dá uma clareada nos arranhões e protege a sua madeira então essa é a minha dica de hoje para você aí que gosta de polir o seu piso essas duas opções né? além do Quick Shine diluído em água para não ficar tão ceboso tão encerado e esse aqui que você pode usar ele puro caso você tenha animais em casa tá bom? então se você gostou do vídeo não deixe de deixar o seu like aí se quiser me seguir no Facebook é só me adicionar lá tá? o link aí na capa do canal se você quiser me seguir no Instagram é só clicar aí na capa do canal também tá? e qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários beijos para vocês e fiquem com Deus e aí e aí Obrigado.